Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra ULTRA, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Boa palavra, gente? Bora lá! Então vamos lá em 3... E 2... E... Agora com o Sonic. 1! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo. Tá muito legal e muito o quê, Sonic? Divertido! Nem acredito que eu consegui o poder delas. Ui, eu sou muito forte. Não acredito que meu pai fica tão forte assim quando tá nelas. Deixa eu mostrar pra eles. Olha, Carlos, eu tenho. Olha aí pra mim. Deixa eu ver. O quê? O que é isso? Eu tô de Super Trevor! Ô, que oco! Como conseguiu? Tá, eu usei as miradas do caos. E o Sonic sabe? Ele talvez saiba. Ah, ele sabe? Talvez. Então agora tu tá bem poderoso, né? Alguém é. O que você vai pra mim? Consegue voar? O que você vai pra mim? Não. Ai, caramba! É verdade. É que talvez aqui... Tá meio espelhado aqui na minha visão. Gente! Ai, ai, ai. Meu pai vai se impressionar quando ele vê a minha força. Olha só. Eu tô de Ultrasonic! Vai, Celia. Opa! Olha isso, ó. Quer dizer, então, que você tá um pouquinho mais forte que o Trevor? Ah, eu acho que um pouquinho só a mais, né, filho? Papai! O quê? Por que você veio de Ultrasonic? Eu não sei o que você vai me encontrar! O que é? Você veio de Ultrasonic! Você tá bem? É que eu sou... Eu sou o Ultrasonic, filho! Só o Ultrasonic? Olha só que poder incrível que o Sonic tá agora. Agora sei que eu sou depois. Ai, eu não aguço, né? Tinha o Super Sonic, tem o Hyper Sonic e tem o Ultrasonic agora! Cuidado, Sonic! Eu só me sinto como se eu pudesse fazer tudo! Pude! Passou, hein? Então me dá um cookie. Me dá o quê? Um cookie. Um cookie? Tá bom. Consegue fazer um cookie. Mentira. Do nada... Ultrasonic e Cookie! É que eu quero, eu quero! Mas deve ser horrível esse cookie, né? Não é, não! Deixa eu ver... É bom demais, jô! Como o Onze é papai, eu tava enchendo uma força, né? Você tá incrível, eu sou o Super Sonic. Ai, ai, você chega e... Ai, 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 ó? Como que era? Ele chega forte assim, e o... Ih, Jô? Isso aqui é um helicóptero? o que não pode criar um helicóptero nada não pode eu te ajudo com o teus ele vai me levar de avião não pode um super helicóptero 10.002 gostou teus gostei me calma ai teus ta dando fora daqui volta teus 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 oh teu helicóptero como é que deixa eu ver dirige esse helicóptero ai gente como é que dirige esse helicóptero ai meu deus cuidado teus cuidado teus cuidado teus eu acho que a aerodinâmica de helicóptero não era tão boa acho não era meu não era do ultrasonic não ele que não sabe dirigir então eu queria outro ai vai ai então esse é o poder do ultrasonic meu papai deus era de super trevor o esmeralda do caos estava com você ali no teu baú vai ficar de castigo na casa do arquiteto Ah não, por que? A casa do arquiteto? Ah não, a casa do arquiteto não Vai Arquiteto Vocês não conhecem o arquiteto? Quer ver? Vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar uma foto pra vocês, pera É daquele filme Matrix? Ah, eu acho que eu sei Calma, não é esse aqui É, calma Não é esse aqui Ah, eu não consigo mostrar Não consegue Tá fazendo Johnny aqui Ah não, é tipo esse quadro aí Que isso Olha, olha aqui Arquiteto aqui Arquitonha Arquiteto, mano Aqui, olha o arquiteto Qual é o nome dele? Ah, eu não posso falar o nome dele É segredo Ah, segredo Na verdade Arquiteto Tem dois no arquiteto agora Tem dois Tá, papai Então você só veio aqui Só pra mostrar que você é muito mais forte que eu, né? Acho que sim É, eu vou tentar te castigo Por que? Por que você pegou os maiores do carro sem permissão? Ah, beleza Você pode ficar super forte e eu não Eu poderia tirar seu poder, é verdade Tchau Hum Mas não é bom ter dois Dois poderosos? O que é que eu faço? Passa a grama virar ouro então Pra você ser tão poderoso O que? Ouro? Ah, não Não vai fazer isso Eu nunca faria isso Acho que eu Passa a grama virar ouro Meu pai não vai ter um poderoso desse jeito Não, não Eu jamais ia fazer isso Vira ouro, não? Impossível Tô sabendo que é dois É dois, né? Hum É dois, é Não, é impossível Gostaram? Você fez virar ouro Aham Vira ouro É tudo ouro Não, não Sonic Midas não é real Não, não É tudo ouro E agora? Diamante Diamante Diamante? Que vale mais do que dinheiro Quero E agora? Pega, pega, pega O que? Esmeralda 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 Não, volta pro diamante Quanto esmeralda Quanto esmeralda Quanto esmeralda Quanto esmeralda Quanto esmeralda Ai eu quero, eu quero E agora? Não, não tem melhor que isso E agora? Diamante Vai falar que tem que ter responsabilidade Não pode usar isso aí É Não pode estar fazendo isso Era bem que você esqueceu aqui, ó Ai, Deus Foi só uma amostrinha? Olha, agora Fisca pisca de ouro agora Pronto Ninguém vai pegar Por que não? É só um ourinho Aí a gente pode fazer uma caça de 32 andares Por tem Eu quero mais Tem que ter responsabilidade Com muito poder tem que ter responsabilidade? Aham Que nem fazer cookie do nada? Não pode fazer ouro Não Não Árvore de ouro Não Dinheiro de ouro Não 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 Nada de ouro Nada de ouro O Tails de ouro Hum Faz uma correntinha de ouro pra nós, hein Não, menino Não, menino Não Eu posso fazer uma corrente de ouro O que? Eu vou fazer o super amigo do Tails Tails Quê? Meu super amigo Tails de ouro troféu Para o super amigo apressadinho e sapeca que faz muita arte Tails É É Agora só ele merece Você faz muita arte mesmo Tails Ele que falou Eu não Eu faço Ele é teu melhor amigo, né Sonic? É É É teu É meu melhor amigo, é ele Ai Doeu? Você vai ver como eu sou muito mais forte que o próprio Impersonic, você vai ver Eee Pau Ah Voltei 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 Não, batalha de titãs aqui não Não Ae Tu toma essa super raios chusper Ômega Não Mas isso não faz nada Ah Isso Isso aqui tem o poder de destruir um sistema solar inteiro Um sistema Olha a f*** que é de um ingresso Nem o risquinho Para de usar Para de usar É Deixa eu voltar pra cá Você vai cortar as plantas no meio Vou dar a casa pra casa Isso aqui Que incrível isso Super Super Posso usar o meu raios agora? Não 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 usa Não Sabe por que? Porque eu aguento, eu sou poderoso Tenho certeza Tenho Acho que não, não, não Super Trevor Eu aguento Eu tenho o poder das esmeraldas do caos que tem poder infinito Tem certeza Cadê você Cadê você? Deixa eu até você Oi Oi, tudo de transporte? Tudo bem? Eu aguento Eu aguento Aguenta Aguenta Aguento